Para quem não pegou o código, sim, só vende 320 agora, tá, turma? Eu sou Emerson Fonseca, fica nesse vídeo até o final, estou com esse exemplar aqui, nós recebemos aí, depois de tempos, o primeiro 320 vermelho, chegado aí no mês de setembro. Tá bonito, não tá, turma? Então, quem gosta de bitruque, deixa o like aí e coloca no comentário. Qual que seria a puxada no vermelho? Pimenta, né? A cor mais desejada do momento aí. Dá uma olhada nessa suspensão pneumática aqui, olha esse comando, olha. Não sei se é perceptível, vou nivelar, olha. Tá vendo que tem uma movimentação? Ou seja, nesse eixo aqui, olha, ele atua fazendo um alívio de frenagem, né? Interessante, olha. Legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, turma, eu sei que vocês gostam demais, ó. Cabine P, essa é uma versão linha 24, né? Aí vocês vão me perguntar assim, emerson, quando que vai começar a chegar os modelos 2025, hein? Em breve, turma, em breve vai começar a chegar. Painel de 7 polegadas, tela de 7 polegadas, né, o ar-condicionado aí manual, não é o ar-condicionado digital. Suspensor, transferência de carga aqui, ó, de forma pneumática. Quando vocês forem transportar fruta, que o nosso público-alvo pra esse tipo de equipamento aqui é baú, cider, transporte aí de peças automotivas aqui na região e fruta, né? Puxada da fruta aí, uma das mais desejadas. Quando vocês entrarem na terra, no off-road com esse produto, pega essa dica aí, tá? Pega esse código aí que pode ser interessante pra você, ó. O que que acontece? Entrou na terra, no off-road com ele, dá um toque nesse botão aqui, ó. Ele vai ativar o controle de tração e off-road. Eu te garanto que a performance dessa máquina Scania linha 2024 vai melhorar. Ah, emerson, subidas de terra e escorregadinha. Como que eu faço? A máquina tem controle de estabilidade. Então, acima de 30 km por hora, acima de 30 km por hora, você não vai conseguir fazer a transferência de carga. Então, o que que você faz? Segura esse botão aqui abaixo de 30 km por hora, em movimento mesmo. Segura ele em um segundo, dois, três, quatro, até uns dez segundinhos aí, você vai ver uma troca, né? Uma transferência pneumática acontecendo aqui, ó. Como você já vai ter apertado esse botão, vai ativar esse TC off-road aqui, ó. Você vai ter um comportamento mais dinâmico na subida de rampa. Beleza? Subiu, tranquilo. E no alto da rampa você vem e faz o alívio. Se você quiser voltar o controle de tração como estava, pode voltar. Não tem nenhum probleminha, não. Bacana, tu? Então, assim, geralmente a gente induz vocês aqui, ó, a usar na estrada de terra, né? Off-road. Dá um toquinho aqui, ó. Dá um toque. Ativa o off-road, né? Então, percorrer terra, subidas, descidas, escorregadinhas. E algumas situações periféricas que você precisar de subir, usar a transferência de carga é importante. Pegou? Tranquilo, turma? Se tiver retardo, aí você pode fazer uma gestão, né? Decida do freio serial, usar o retardo dele aqui. Se tiver retardo, vocês podem estar utilizando a tecnologia ao seu favor, aí. Montado com a geladeira. Vocês estão gostando dessa cama nova aqui, turma? O que vocês acharam dessa forração aqui? Comenta aí o feedback de vocês. É muito importante pra gente que tá aqui, né? Mexendo com o produto, validando o produto, e testando os novos produtos Scania. E o castanhado, vocês gostam? Aí vocês vão me perguntar assim... E aí, menção, cadê o 360? Tirou férias? Faz um tempo que não chega a 360, hein, turma? Faz um tempo. Bonito, não tá? Eu acho que é um dos mais bonitos que a gente já entregou aqui nessa leva, né? Sai muito caminhão cinza. Sai bastante caminhão cinza. O caminhão branco também sai bastante no bitruque. Agora, vermelho é um tom diferente. Vocês lembram do verde mute que a gente entregou recente, cara? Também tava bem legal. Luz da grade. Luz do teto. Esse castanhado aqui que fica bacana pra caramba, né? Que eu sei que vocês gostam. Iluminação H7. Farol de neblina. E uma coisa pra quem vai trabalhar na fruta, que eu acho muito bacana se vocês puderem montar, é esse para-choque aqui, ó. Para-choque elevado. Percebe que o para-choque é mais fino, ó. Ou seja, você consegue aqui, ó, transitar em situações semi-off-roads ali, sem ficar raspando demais o para-choque. Interessante, não tá? Se eu parar lá uma pintada, turma, vocês gostam? Você sempre tem muita falta dessa tampinha aqui, ó. E a gente, quando confere, a gente guarda ela aqui, ó. Pra gente explicar pro cliente, né? Explicar aí pro cliente no ato da entrega. Essa distância entre eixos aqui, ela é muito válida, né? Falar pra vocês aí, né? São 6.350... Ó, Maurício, ó. 6.350 milímetros, né? De distância entre eixos. E aqui é a braba, né, jovens, ó. G25CM, né? Essa caixa aqui é a caixa mais desejada do momento. E é um câmbio novo, né? É o mesmo câmbio que equipa o cavalo mecânico aí na versão super, né? É o mesmo câmbio que tá lá, ó. Ou seja, 13 velocidades e usa retarder. O retarder é a opção? Sim, mas esse aqui está com retarder, ó. Percebe as conexões e as mangueiras, ó. Então, quando você vê esse tanto de mangueira aqui, ó. Vocês podem perceber que ele tem retarder. O retarder, no final da caixa de marchas dele. Você acha que esse cara vai pisar no freio? Se ele não for treinado, sim. Se ele for bem treinado, se ele for inscrito aqui do canal, ver o vídeo e tal. Eu acho difícil, tá, turma? Eu acho muito difícil aí um seguidor fiel aí ficar pisando demais no freio. Lógico que não é proibido, né? A gente nunca vai proibir vocês aí de usar o pedal do freio. Mas o motorista padrão, com uma cultura diferente, ele usa o freio auxiliar primeiro, né? Porque ele trabalha nas regras aí que a gente coloca. Ele tá com controle de tração, controle de estabilidade. A suspensão traseira dele já está pneumática. Os pneus você consegue mexer também na altura dos pneus, né? Aqui tá com 295, dá pra você montar 275. Aí fica a escolha do cliente, o perfil, né? A montagem. Dois tanques operacionais, né? Lembrando que as plataformas, 90% delas vem em tanque alumínio. É muito raro você ver uma plataforma dessa com um tanque de ferro. O GST você vê mais, né? O tanque de aço ali, né? Olha o sistema de refrigeração do retalho. Tanto que tá legal aí. O catalisador dele tá aqui. O tanque do Arla dele tá alocado aqui pro... Do lado do tanque de combustível diesel. E o tanque do Arla dele, vocês podem perceber que já está vindo com o filtro. Isso é muito bom. Isso é muito importante, turma. Vocês gostam desse tipo de defletor aqui, ó? Essa regulagem do defletor é um pouco diferente, né, turma? Do que a regulagem do defletor do cavalo mecânico. Dá pra você montar. Acredito que dá pra você montar outras opções, tá? Porque ali tá mecânico, ó. E ali você consegue fazer, né? O giro dá pra poder você levantar. A suspensão. Agora aqui... Tem alguns níveis, né? De trabalho ali, só que o modelo é diferente. Mas eu já gravei outras opções aí que tenha outras variáveis. Esse saquinho plástico aqui, ó. É o manual original. Deixa eu entortar aqui também. E de tecnologia aqui, ó. Como a gente viu que ele tem o retarder na caixa de marchas. Ele trabalha aí com cinco níveis, né? De retarder. É o retarder é o mesmo do antigo? Não. Aqui são 4.700 Nm de força, né? Ainda você consegue conjugar o freio motor aqui, ó. Ele tem CRB no cabeçote? Não. Ele vai ter cinco níveis aqui. E vai ter o freio de escape. Ainda tem como você conjugar o modo automático com o pedal do freio, né? O automático do retarder aí. Ele já foi predisposto aí com os assistentes, né? Assistente de rampa, assistente de faixa, de frenagem, preparação pra tomada de força. Essa distância entre eixos é uma distância longa, né? De seis, 350. Então vocês conseguem aí colocar diversos implementos. Isso ficou um ponto bom. Vocês sabiam que esse maleiro aqui tem chave, ó? Vocês já tinham percebido isso, ó? Esse maleiro aqui é o único maleiro que você consegue trancar ele, ó. E a chave dele vem escondida aqui, ó. Talvez eu nunca mostrei pra vocês no canal aí as minúcias, né? De um equipamento. E isso vem em todos os... Todas as cabines, né? Todas as versões de cabine aí. Isso vem. Essa cabine aqui é a cabine P, né? A gente chama ela de CP porque o túnel do motor dele é um pouco mais elevado. E é uma cabine leito, né? Que é uma cabine 20 no teto normal. Então é... A gente sempre fica estigando aí a vinda, né? A chegada do... Da cabine P na versão H, né? Que é o teto alto, né? Só que... Eu não sei nem como que é a demanda disso aqui no Brasil, tá, turma? Porque a gente nunca entregou uma PH. Chegou recentemente a GH no Brasil, né? Deve ter uns dois aninhos aí. No máximo três. Que foi apresentado pra gente a GH. Mas a P no teto H seria interessante também. Eu sou doido pra poder estar de perto numa cabine L. Porque a cabine L é uma versão totalmente diferente. Mas é... A gente vê muito na gringa, né, turma? Então é isso, ó. 320 HP de potência na cabine P. Euro 6 com pacote de segurança Adas aí. Tamo junto. Coloca no comentário o que você vai achar desse conteúdo. O que você iria fazer com um bitruque desse aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.